It makes me feel to know she's really, I'll never know her again I don't know why I'm looking at my screen because I haven't bought it yet, but I have to get used to do this kind of stuff So let's get used here I'm here with BoilingSiren709 GMO7Lagoas That's not a tag rush But let's get rid of it Hazes-Frost Picanticomb PedraHenrique3 So let's go here, I'll search for a Nuketown I don't know if there is, I imagine it There, there, there is a Nuketown I'll search for a room here Combine uplink Okay Let's see if I'm with my... I don't know if I'm with VMP, because it's Combine, right? Or if I'm with M8O1 and I'll do a Rodito Diamond here I'm with M8O1, M8O1, I'm with M8O7 Foda-se, vamo lá, clan Vamo lá, quero ver vocês arrasando Aqui, vamo colocar só... Fiquei sem uma streak Trolei, trolei, gurizada Trolei aí na missão, mano Mas vamo lá, galera Vamo lá Tamo aqui Tá, mano Três caras de Scythe, dois de Vision Pulse Eu tô de Combate Focus, porque é o poder Beleza? Lembrando que eu tô fazendo essa série via... Teoricamente eu tô fazendo via Twitter Então se você quer participar, me siga no Twitter Que vai aumentar as suas chances Porque eu fico online num curto período de tempo Pra vocês darem join na minha party E assim poderem jogar comigo Mas enfim... Eu vou fazer isso no PS4 também Eu só não sei como que vai funcionar Porque eu não manjo tanto assim de PS4 Mas vamo vendo que isso vai dar, beleza? Vamo ver se a gente só consegue pegar o For She Blood aqui Vamo ver se alguém vai usar as dicas do Dan... Tchuu Tava geral lá mano E tá dando uma queda de frame Nossa... meu controle tá estranho Enfim... Meu Deus mano... Todo mundo usou as dica do Dan... Ali, velho Qual foi? Qual é? Qual é? Ih, cuzão, morreu Ih, morreu também Ih, morreu também Ih, tá geral morrendo Ah, tá geral morrendo mesmo porque eu morri, cara Mas vamos lá, vamos lá, clã Vamos vacilar na missão, não Vamos vacilar na missão, não Vai, cadê, cadê Mano, eu tô ligado que você tá ali, Ghosts O cara é Ghosts Então vamos Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, gurizada do YouTube Eita, cuzão Morri, vacilei na missão, vacilei na missão Ó, o Pedro Henrique Que tá aí primeiro aí, ó Buguei no nome dele, Pedro Henrique aí, ó Vamos lá, eu tô no meio do mapa, mano Eu tô numa M87 Por que que tá lagando? Por que? Por que que lagou? Lagou muito O que que tá acontecendo? Mano, o que que rolou, velho? Minha mira tá normal Cara, que... É minha internet, velho O que que tá acontecendo com a minha internet? Tem alguém... Tem alguém roubando minha internet What the fuck, tio? Não tô entendendo isso Vamos lá Olha, mano Minha internet tá dando umas zoadas Vamos lá, não, vamos lá Não vamos deixar que a vida nos... A vida, a nossa internet nos abale Jogando com os rushers com a internet ruim É nóis Ó, tá no meio do mapa Eu não tô com fone Verdade Vou recarregar Ó, não posso vacilar na missão, velho Não posso comprometer a missão, não É, cadê? Eita, cuzão, vamos recarregar aqui, velho Vamos recarregar Como eu falei, não posso vacilar na missão, não Tô aqui com a família rush Hum, eu não vi que tinha um outro cara ali Eu devia ter prestado atenção Mano, eu tô em último, velho Ah, mas... Ó a minha internet ali, ó Cês viram as barrinhas, cês viram as barrinhas Eu tenho uma desculpa, tá? Tenho uma desculpa, clã Por não estar... Por estar indo realmente mal Um headshot, valeu Eita, cuzão Nossa, eu morri ainda Xabau Vamos lá Dez barra sete, nada muito mal Nossa, ô Os caras que estão em primeiro aí, mano Tão... Ô, como que ninguém matou aquele cara ali, mano Não pode deixar os malucos passarem no meio do mapa, não Pode deixar não Não vamos vacilar na missão, não Como eu falei Vamos ativar o combate focus E morrer Porque a minha internet tá foda Cara, é sério, velho Se tem alguém usando a internet Minha internet aqui nessa casa, mano Eu vou atrás, velho Eu vou na caça Eu tô agressivo já, mano Tô ficando agressivo, cuzão Não dá, não dá, velho Eu tô... Vou ficar agressivo aqui, velho Vou ficar agressivo, mano Vou reiniciar a minha internet Que é pra ninguém mais usar Só eu Mudar a senha Tô ficando pistola, velho Morri também Morri também 11 barra 11 Meu clã... Nossa Família Rush aí tá representando, velho Melhor que eu Vocês são melhor que eu, velho Vamos lá, eu confio em vocês Olha, velho Vocês tão vendo isso, né Eu espero que vocês estejam vendo Presenciando aqui que não seja Que no vídeo não fique tão... Que não dê pra anotar tanto Eu espero que dê Porque tá foda, meu Sério, parece que tipo Eu tô mais preso, tá ligado Sei lá Nossa, mano O que que tá acontecendo, meu Será que é o lobby Esse passeio é o lobby, né Porque eu vi aí, ó Os malucos tão, tipo Variando aí de barra também De conexão Sei lá, eu espero que seja o lobby Ó, peguei uma final kill aí Pra representar, aí ó Ó, cadê o jump? Cadê? Eu dei jump? Não acho que eu dei Dei Uma tamanhinha Vamos pro segundo round agora Agora inverter os lados Eu prefiro esse lado Eu acho que esse lado Sei lá Gosto de jogar mais nesse lado Aqui eles podem camperar Nossa, o cara caiu até, velho Acho que é o lobby, mano Tenho quase certeza que é o lobby Vamo lá, vamo tentar pegar o First Blood Vamo Tá de cadê, Nels, cuzão Tá de cadê, Nels Vamo lá Eu não vou pegar a bola Porque eu provavelmente vou vacilar na Na mission Aham, você não esperava que isso estivesse atrás de você Mas é que é, é movimentação, né, mano? Ó, 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 ó Posso ali, posso ali Falei? Eita, vamo virar Não, não Ah, o cara me pegou Pelo menos a gente conseguiu pegar um UIV Ó, tô me representando aí Nada, porque tá foda Matei, headshot Ajudei Opa Como é que é o nome disso? É o Purifier, né, mano? Esse bagulho é muito chato Muito bom também, mas é muito chato Nossa, eu matei, maluco Não, o cara pegou a bola Pronto, a gente vai Opa Fala, galera Ah Ah, achei que esse Nossa, véi Que camuflagem era O que esse maluco criou, véi Eu vi que passou um cara ali, tá? Não precisa comentar Falar, tipo Nossa, Nels, passou um cara ali, mano Qual é, maluco? Eita, cuzão Nossa O cara tá dando mal de Michael Jordan ali, véi Batendo em todo mundo Batendo em todo mundo e todos Vamo lá, 21 barra 17 Tomou bem mal Na minha opinião, assim Matamos Tô na nossa base, véi Para, véi Qual é? Nossa Maluco Deu uma de ninja ali, mano Ele Como que ele tava com a bola e ativou a faca? Nossa Nossa Buguei Então eu vi o maluco tava com a bola na mão e ele conseguiu ativar o specialist dele Nossa, sério Eu tô sentindo alguma coisa estranha nesse controle, véi Não sei o que que tava acontecendo, né Tô sentindo, tipo, um delay Pras coisas Eu vi o cara ali também, tá? Não adianta comentar Falando, nossa, o maluco tava ali, mano Você não ouviu, véi Não vi, mano Esse GMO lá Você tá representando demais Tô me sentindo ruim perto dele Olha, mano Olha isso Vocês viram de novo, cara Na moral, né Lag a cada segundo Ó, double kill Nossa, conseguiu matar dois caras Opa, dois caras de novo Opa, dois caras de novo Ah, de novo Olha Ó, deixa eu ver Ele tava com a bola Ó Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso Nossa, vivendo e aprendendo no Call of Duty Ah Ativei o combate-focus e morri, né Meu Aí complica, meu parço Aí complica Vamo lá, vamo lá Nossa Qual foi? Vou roxar aqui Não deu muito certo O maluco tava de VMP Ah, 33 barra 24 Nada muito bom, nada muito mal É Pegou uma final kill 35 barra 24 Eu joguei bem mal Na minha opinião Mas aí Vocês representaram, velho Ó O GMO aí Não tava com aquela tag rush Isso eu não gostei um pouco não, mano Você tava oscilando na missão aí, velho Mas Você ficou 44 barra 13 E parabéns se foi o que mais jogou aqui O segundo aí foi o Raza Frost O outro cara caiu, meu Coitado dele, velho O maluco caiu, tio Qual foi? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio Eu vou tá gravando mais um episódio Provavelmente com essa party Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa um like Pra eu saber que vocês querem mais, beleza? Mais e mais jogando aí com os Rushers É nóis Valeu Falou Até a próxima, galera E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!